Bom dia! Bom dia! Bom dia! Agora também tem valida, então! Já deu de quiso! Já deu de quiso! A gente passou um caso um pouco de amém, né? Hã? Passi! Vai! 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 Como é que ele falou mesmo? Vai! Eu sou Gustavo Vilani, estou com Caio Ribeiro como sempre nos comentários! E tudo indica que hoje vamos ter uma grande honrada que assim seja! Elma Tri! Infante Exercite! Expectativa de jogo disputável! De uma partida boa para se acompanhar, Vilani! Viagem nenhuma! Vamos nessa! Com a saída do Anti-Exercite começa o jogo! Escalado, confirmado! Esse é o Real Madrid! No gol, temos Porto A! O Dinger vai jogar com o Eder Militão no miolo da defesa! O Dinger vai jogar com o Eder Militão no miolo da defesa! O Dinger vai jogar com o Eder Militão no miolo da defesa! Ele vai jogar com o Eder Militão no miolo da defesa! Outra opção é essa? Outra opção é essa? Tô pensando em... Não faz uma chance de aparecer a configuração! Fica com a vontade de esmaiar! botou um bolinho, você trocou, você colocou errado esse A tem que ser aqui mesmo vai pra tá certo mais uma vez volta pra trás um aqui volta pra trás, opção de ataque tá certo isso aqui? não hein proteger a bola com o LT, o de carro é como se fosse o L1 corrida tá R1 ainda corrida? é, não, é, pique é R1 ainda é, tá certo isso aqui não, acho que tá errado, cara não, é pique e o correto é aqui o seu correto é o seu correto é o seu correto é embaixo? tá correndo embaixo, eu acho eu vou voltar e testar pra ver cara, bicho não, testa pra ver de novo, pode voltar olha a carinha, olha isso isso aqui tá velho, tchau vem lá aí olha aí, não sai a vista já é ruim pra caralho é que não deu comunicação aqui, mas o nosso áudio tá saindo agora, tá sendo gravado pelo Tito certinho parou pela, tava travando um pouquinho lá mas a gente, hoje é o primeiro teste pra gente poder ver aí mas é, eu eliminei isso aqui esse tio tá eliminado vai só então pra mim, não sei, aí que eu vou mandar um abraço a ver vamos fazer um podcast, uma mesa redonda a gente vai convidar os caras pra gente comentar os jogos tá ficando profissional mesmo opa é um tiro de meta a Vili Drona vem a cada oito horas olha aí, quem que já tá ali no grupo, olha como é que chegou aqui, eu não sei quem que é esse André Felipe? tem um link aqui, ó tem um link aqui agora eu pedi um link aqui o que eu fiz? o gol, o gol, o gol, a bola vai embora o gol Bola tranquila direto na sonda. Vai adiantando alguma coisa aí. O rei já tava em frente O rei já tava em frente Arofecebe Embarque Atenção do lance Atenção do rei Correndo em frente O último O Scheng fez o gol Mesmo que o gol fica manete ruim Se o cheng fez do outro Tá bom então Real O cheng fez o jogador O cheng fez o jogador O cheng fez o jogador Tem que questionar lá Tem que ter o clube 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 O saio aqui O clube O clube O clube é livre Pra qualquer pessoa entrar Avança A porta do goleiro Tem que ter o clube Como é que ele chegou a ser A algum lugar Eu não sei como é que ele chegou Aquele lado aqui O clube É Olha ele O Gabriel O Gabriel e o próximo jogo Não tem nem escudo pra eles não é aqui não aqui agora já atualizou uma vez? não é 0 a 1 é 0 a 1 ataque desperdiçado não, não se acapaia A gente não viu, né? A gente não viu, né? A mesma coisa, o mesmo nome que senti, né? No meio do intervalo, no meio do troco do jogo, vocês trocam aí de novo. Decidiram cagar, né? Uma hora que vocês estavam jogando, estava dando certo, né? No meio do gol! A gente vai ver mais! Isso é igual prazinho, né? É! Essa live, ela vai começar travando pra caramba, por quê? Porque estava cheio de programa aberto lá, de fazer escudo dessas coisas. Eu comecei lá, trava. Júri, base no seu escudo, não tem escudo menino da vila. Manda o menino da vila aí que eu faço isso. Eu só troco o nome. Vê se eu tenho que caminhar. Vê se eu tenho que caminhar. Chute bloqueado! Eu tenho que caminhar. 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 É, mas tinha que ter avisado. Eu não respondeu. Agora, eu vou te colocar pra você entrar junto com outra pessoa que você quiser. Mas aí, quando chegar mais gente pra entrar, você entra junto. Vai ter que entrar de dupla. De 4 em 4. Antes que vier. É isso. Eles rocam do Chapô. Chapô não, o Chapô já tem 3 mil marcado. Gente, tá cheio de gente aqui. Não vou tirar ninguém agora. Todo mundo quietinho. Gente, a voz está sendo transmitida. Por favor, por favor. Pra não atrapalhar. E tem a cabeça por ali. Um lugar. Willis com ela. A sorte. Aqui não. Agora não. Vem cá defesa. Sim recuperou daquele gol que sofreu. Pode ganhar mais confiança agora. Vilani, o time conseguiu construir uma grande vantagem no placar. E os números do jogo explicam o gol. O ataque tá bem demais. Indo pra cima. E a zaga adversária parece perdida. Cabe mais. E olha só, Caioba. Aparece pitbull. Borde, chacoalha e salarga. Vem seu jogo e volta pra trás. Gol! É a 9ta. A 9ta! A 9ta do segundo do jogo. É a 9ta do segundo do jogo. É comércio no jogo. Passe errado. É arremesso. Desarme na bola Acaba cedendo o arremesso Vem descendo o Vinícius Júnior Veio de longe Sem perigo Gundogan Com ela Gundogan Que enfiada do Gundogan Alivia a defesa como dá Vai bem Desarma na defesa Modric recebe Aqui O Manchester City perde a bola Erro passe Bernardo Silva Gundogan Tá ligado né meu filho Interceptou bem o passe Rodri Com ela Gundogan Dez Nota dez pra ele Ligado cortou o passe Bernardo Silva Bernardo Silva Gundogan Passe interceptado Boa leitura de jogo Ederson Ederson Tava na bola Corta e corta bem Boa leitura do lance E aquela goleada do Manchester City Pra cima do Chelsea Na Premier League de 2019 Caioba Foi um passeio Vilani Pra mandar pro gol Boa defesa Não deixa entrar Levanta pra área Gol Ele manda Bola contra O próprio gol É gol contra Um gol contra Sempre Baixa o moral Vamos ver a reação A partir de agora Que golpe Bernardo Silva Gol Mais um Pra festa Que placar é esse? Parece brincadeira De criança O primeiro tempo Amasalador Placar praticamente decidido Antes do intervalo Vejam só Acande Rodri Hallam Sobe a placa Vamos ter mais um minuto De jogo A bola saiu Pela lateral Os jogadores Não tem do que reclamar Não As vaias da torcida Chegaram E com razão Eles não estão conseguindo Ficar com a bola Não pressionam O adversário Parece que estão Entregues em campo Final do primeiro tempo Até aqui Jogo de um time O Real Madrid Dá saída Vamos então Para o segundo tempo A bola sobra limpa Para o goleiro De Bruyne Gundogan Aker Aker Gundogan Netan Aker Willis Recebe Bola com Gundogan Pressionou bem E cortou De Bruyne De Bruyne Ótimo desarme Interrompe o ataque Toque Toque para o De Bruyne Aker Aker Rodri Sobra campo Dá para avançar Gol Dele 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 Três Vezes Dele 6 a 0 Vai ter que passar Debaixo da mesa O recuo é na moral Pode pegar com a mão Ruben Ruben Dias Recebe Acande O City Perde A bola Para na marcação Toma essa De presente Goleirão Rodri Consegue interceptar O passe Tá ligado né Meu filho A gente vê Que o Manchester City Vai mantendo A posse de bola Claro que posse de bola Não ganha jogo Por si só Mas hoje Tá fazendo a diferença No placar também A vitória É super confortável A bola sai de lado É arreveço Bodri Intercepta bem O passe Rodri Gundogan Grealish Recebe Haaland Olha isso Olha o gol Na bola Só na bola Deixaram o ataque Chegar Foi lá e salvou Na hora certa Vão descendo Chance de contra-ataque Passe de bola perdida Falhou O contra-ataque Que parecia bom Chegamos a marca De 15 minutos Netan aqui Haaland recebe Passou mal A defesa retoma E arremesso Para o Madrid De Bruin Para fazer Roupa No último instante Fica com a bola dominada Que espetáculo Grealish Portuá Faz a defesa Palmas para ele, interceptou bem o passe Parou, parou Arbitragem pega o impedimento, Caioba A ideia até que era boa, mas faltou tranquilidade na hora de enfiar a bola Se precipitou O City recupera a posse da bola Cara a cara para fazer Gol Leada Galvão diria Virou o passeio Massacre Fantase cada vez maior O chocolate fica cada vez maior Vinícius Júnior Dormiu, Bernardo Silva perdeu Rodri 10, nota 10 para ele Ligado, cortou o passe Greenleaf Preciso Intercepta o passe O relógio marca 25 minutos da segunda etapa Se tem campo ele carrega De Bruyne para fazer Gol A marcação gobiou O time armou um contra-ataque muito rápido E aí bateu com categoria Cara a cara Só tirou Linda bola colocada Que foi morrer no fundo do gol Luka Modric Luka Modric Vacilou, perdeu Rodri Kevin De Bruyne A Canji Vitória parcial Placar é bom O time valoriza Toca No campo de defesa Aqui Rodri De Bruyne recebe De Bruyne Gundogan Passe ruim Direto na marcação Olha só É só arremesso Rodri Por cima Que bola O Manchester City Perde a bola Erra o passe Kevin De Bruyne Intercepta a bola No ataque Pega Para Courtois Bateu Por cima Na área Apareceu O goleirão Dividiu na área Tá com ele A bola volta Para o Manchester City Marcação forte Que não pagou Para ver Fez o recuo Falta pouco Para acabar O segundo tempo O Real Madrid Amarga uma derrota Pesada Caio Estão fazendo Uma partida Horrorosa Vilani A marcação A marcação errou Tudo e mais um pouco E não vai ser agora No fim do jogo Que isso vai mudar Vai mal No passe Dá de graça A bola cruza A linha lateral É só arremesso Rodri Gundogan Grealish Recebe Olha que bola Enfiada De Bruyne Para fazer Para Na marcação Na hora H Caio Corte providencial Gol Tava certo Salvou A pátria Greenwich Sem riscos Afasta a bola Rodri De Bruyne Recebe A marcação Fica para trás Troca de passes Do Real Madrid Mas bola Interceptada Rola medida Olha só Nas costas Da zaga Passe errado Lateral marcado Bola com Gundogan Inteligente O recuo Tava pressionado Goleirão pode pegar Com a mão A bola saiu É arremesso Chegou bem Para fazer o corte Ligado No jogo Bola boa 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 Na enfiada Bom corte Leu bem o lance A bola A bola saiu É só arremesso Dá para soltar a bola Ele tem opção De Bruyne De Bruyne De Bruyne Kevin De Bruyne Fim de jogo E o Real Madrid Leva a pior Perde A defesa A defesa Não se encontrou Vilani Deu espaço E falhou Nas horas decisivas Isso explica Essa diferença No placar Para desempatar Atenção Gool Tiquens Bernardo Silva GOOOOOOOL Para a amplia GOOOOOOOL Ele está voando Bernardo Silva GOOOOOOOL Mais um Para a festa Aqui Sobra campo Dá para GOOOOOOOL Dele 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 Três Se tem campo Ele carrega De Bruyne Para fazer GOOOOOOOL GOOOOOOOL Dele